Balde Sacana. Podcast. Simplesmente diferente. Começa agora. Morena Sacana. Conexão Cidade. E aí, Seusbalde. Firmeza. Esse é o Morena Sacana. Programa de... Eu ia falar o quadro. O programa de sacanagem é aqui na Conexão Cidade. A Rádio da Conexão Cidade. Com todo Brasil. A Rádio da Conexão Cidade. Sucesso total. É! Muito obrigado a você que tá me ouvindo através do site e aplicativos parceiros Rádios Net e CX Rádio. Também você que tá ouvindo aí atrasado através de mais de 15 plataformas. Sendo as mais principais. Catbox. Que tem como você ouvir online e baixar se preferir. Né? Porque lá tem um aplicativo que você pode baixar. Na Cashbox você confere na íntegra com músicas e sem intervalos comerciais. Na Mixcloud também você ouve na íntegra e com... ou... ou... é... com músicas e sem intervalos comerciais. Eu tô me bagunçando tudo aqui. Aí não. Não. Você fala direito aí, porra. Ou eu me dando sermão aqui. Que a produção é eu mesmo, né? Aí. Mas vamos que vamos. Aqui que eu não posso deixar também de falar pra você Que não gosta de música Ai, não dá. Eu não gosto dessas músicas Essas músicas fuleiras Fuleiras é porque tu ouve Que tá me ouvindo é porque eu sou fuleiro, né? E eu com certeza sou fuleiro dos mais pensados Pois é, você consegue ouvir sim Só falância No canal Balde Sacana Podcast É, no canal Balde Sacana Podcast Fica só uma gameplay de fundo Pra ela não ficar preta Porque é em formato de podcast Não precisa você ver Apenas ouvir Essa minha voz sussurrando No seu ouvido Ai, 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 ai E tô te lendo, tô te lendo, tô te lendo aí Que você já tava esperando por esse programa aqui, né? Gosta na sacanagem, né, minha filha? Tô te lendo, bicho, 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 bicho Aí sacanagem é bom demais, né? Quer ver eu fazendo putaria? Quer eu vendo fazer sacanagem em tempo real? Me segue lá no Twitter Arroba Balde Sacana Lá você consegue conferir tudo em primeira mão Todos os programas que vai no ar ao vivo E também que fica disponibilizado em mais de 15 plataformas Eu taco tudo lá Lá também eu posto pequenos vídeos Eu posto a minha farra Eu posto as moezadas que eu pego Eu posto fotos Eu vi e eu faço a putaria aí E mostra a minha roupa Só na minha bunda Porque aí não É demais, né? Eu não sou gay Ai, ai, ai Mas vai lá Fazer parte dessa putaria lá No Twitter Arroba Balde Sacana Te espero por lá Ok? E você também consegue conferir toda a programação ao vivasso De vários, vários membros, vários locutores Vários repórteres, vários DJs Assim, independentes, totalmente profissionais Que está na Conexão Cidade É o Conexão Cidade.webradios.net Ah, e baixe nosso aplicativo Está disponível aí em todas essas plataformas O link é Basta clicar e você vai ouvir É totalmente de graça E já está na Play Store Ok? E também no nosso site Então não deixa de baixar o aplicativo da Conexão Cidade Para você ficar informado em tempo real Programações muito bacanas aí Escolhe o locutor lá E o DJ que mais te adequado A programação que você mais gosta E é nóis que com certeza a gente vai fazer Essa alegria para você por muito tempo E esse programa a gente fala só de sacanagem, né? Só sacanagem O YouTube meio que não permite, né? Ó, nenhum programa da Morena Sacana É monetizado no YouTube Nem um programa, tá? Então, isso prova que eu faço Porque realmente eu gosto Realmente eu amo fazer isso Eu me sinto bem fazendo esse tipo de programa Putaria também Em breve aí Quando a gente bater mais inscritos aí Estourar de inscritos aí Que eu sei que isso não vai acontecer Eu vou lançar filmes Filmes pornô do Balde Sacana E Morena Sacana em breve Vem falar nisso Vem falar em Morena Sacana Esse programa tem o oferecimento de Morena Sacana A loja de sex shop mais completa da internet Seu produto entregue ao seu dinheiro de volta Produto desde os leves aos mais pesados Frete o mais barato do Brasil Acesse MorenaSacana.loja2.com.br Morena Sacana A sua privacidade Em primeiro lugar A gente já debateu vários assuntos Aqui tem uma playlist completa Tá tudo no nosso site Da Conexão Cidade Tá no YouTube Bem organizado Tá? Então o real motivo É pra você apimentar mais a sua relação Com seu namorido Namorada Paquerado Futricada Seja o que você quiser chamar Tá? Pra você que é solteiro Pra você que é casado Pra você que é futricado Rapaz A sacanagem em primeiro lugar Então o objetivo da Morena Sacana É a gente fazer ideias juntos Tá? Porque aqui tem opiniões também De internaltas Às vezes tem participações também É um programa muito top E sempre vai De segunda a sexta Às 23 horas Na Conexão Cidade Sendo retransmitido Em várias plataformas Em 15 plataformas Tá? Algumas ao vivo E outras gravadas Disponibilizadas Já no YouTube Daquele modelo Só falância Ok? Isso É Pra deixar O seu finalzinho De noite Então Você chega do trabalho E Tá meio cansado Quer dar aquela descansada Mas não quer ver televisão E sim Gosta mais de Ouvir Conteúdo Como milhares de pessoas Né? Que me acompanha É óbvio Então Esse programa É dedicado pra você Ouvir Antes de você pegar No sono Assim você vai Dormir mais feliz Tá? Porque eu tenho certeza Que você vai rir Eu tenho certeza Que também Vai te dar ideias Eu tenho certeza Também Que vou abrir Sua mente E você vai ficar Com certeza Uma pessoa sacana Tá? Porque se me acompanhar Meu irmão Eu tenho certeza Que a pessoa É sacana Ou então Ela pretende Ser sacana E com certeza Comigo Aprende Ser sacana Ok? Frescura comigo Não tem vez E não tem vez Eu sempre falo Nas minhas redes sociais Ó Mulheres E homens Que é fresco Comigo Não tem vez Não é só Em mundo virtual E sim também Pessoal Exatamente Pessoal Pessoas Que vem aqui em casa No meu dia a dia Amigos Paqueradas Sutricadas Essa porra toda aí Se eu ver E achar Que é Cheio de frescurista Comigo Não tem vez Eu prefiro Nem ter amizade Com esses tipos De pessoas O meu objetivo É esse É construir Um público cativo Mais amizade Cativo Mas raparigadas Quer dizer Vamos dizer assim As mulheres Cativo No mundo Da sacanagem Ok? Seja bem vindo E se inscreve aí Nos canais Pra gente bater o recorde aí E a gente Assistir o filme lá Do balde sacana Pornográfico Que com certeza Eu vou trazer aqui pra nós Aí eu não sei Se vai ser De graça Vai ser pago Mas Até o momento Eu tô conseguindo Trazer tudo Entre mão Totalmente de graça E eu quero Sempre trazer Todos os conteúdos Da morena Sacana E balde Sacana Pra você De graça Eu não quero cobrar nada Eu sou diferente De outros youtubers E outros criadores De conteúdo Que sempre cria algo Pra te vender E aqui Não Eu sempre crio Pra entregar Pra você Totalmente De graça Esse é o real motivo Do balde sacana Podcast E também Da conexão Cidade Ok? Mas não deixe de conferir também Morena Sacana Loja de Sex Shop Que você Sendo cliente Você comprando os produtos Da Morena Sacana Tá ajudando Com certeza Esse projeto Se permanecer Por muito Tempo Fazendo parte Da sua vida Amorosa Por que não? Ou então Vamos dizer assim Da sacanagem Ok? Falei demais Mas eu quero empolguer aqui Né? 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 Nosso canal Tá chegando A 9 mil inscritos Eu só tenho que agradecer Rapaz Eu Assim Tem muito tempo Não é fácil não Me irmão Contra a pessoa sacana Não Não é fácil não Me irmão É lançando vídeo Todo dia Desde 2014 Doze Meu irmão Desde 2014 Olha só É dia pra caralho Tem mais de 2 mil vídeos Adoidado Aí Porque quando eu faço Um vídeo Eu não apago mais Antigamente Bem antigamente Eu fazia putaria Eu fazia putaria Em grupos Do whatsapp E tem uns vídeos Espalhados No balde sacana Aí No xv Tem Só não vai encontrar Mas tem Com certeza Porque vazou Algumas coisas Minhas Tem com certeza Isso eu te falo Agora Eu não vou ficar Procurando coisa minha Que eu não sei Mas com certeza Tem aí Mas eu quero trazer um Bem personalizado Mesmo Bem editado Porque eu sou Editor de vídeo É profissional E você sabe disso Mas Vamos bater esse recorde E chegar aos 10 mil Inscritos No canal Balde Sacana Podcast E vamos subir aqui A audiência também Da Conexão Cidade Então traz aí A galera Pra Conexão Cidade Ok E o tema Desse podcast Ao vivo aqui Na Conexão Cidade Mulher Gosta de filme Tornográfico Ai É um tema muito doido Com participação De internautas A gente vai saber Se as mulheres Gostam de filme Tornográfico Porque Quando a gente Pelo menos aqui Comigo Fala que é o meu redor Aqui Com as pessoas Que eu conheço E aí Com as mulheres E o pornô Ai eu não gosto Fé de homem Que gosta de ancha Porque Eu prefiro fazer É por não sei o que É esse tipo de opinião Que a gente vai ouvir Eu vou parar bem aqui Um pouquinho E esperar Essa bagaceira Desse carro passar Morena Morena Sacana Conexão Cidade Prontinho Acho que não vai dar Para vocês ouvirem Não Acho que já deve estar longe Pois é Continuando aqui Até me perdi Onde é que eu estava Assim aí Vem aquelas Aquelas mulheres Nem mimimi É por isso que eu estou falando Eu quero um povo Sacano Um povo meio que gosta De putaria É isso O principal Entendeu Porque tem um exemplo Ah eu não faço isso Eu não faço aquilo Eu não boto fé Em homem que faz isso Que faz aquilo Eu não boto fé Em homem que assiste Fringos pornográficos Eu prefiro fazer E papapã E as bocetas de borracha Não sei o que É o que mais eu ouço E com certeza Com certeza Eu tenho certeza Das pessoas que me seguem Aqui no canal Bate Sacana Podcast Na Mixcode E outra cara É a 4 aí Até mesmo lá no Twitter Eu tenho certeza Que essas pessoas Elas Não é dessa forma Entendeu Então isso prova Que Tem a possibilidade Sim De mulheres Gostar de filme Torno Esse é o tema Desse programa Morena Sacana Que vai no ar Sempre Todos os dias Aqui de segunda a sexta Na Conexão Cidade Vamos de musiquinha Básica Pra começar E relaxar E deixar Aí sempre A sua programação Caminhada Exercício A sua dormilância Que sabe até a sua foda Deve tá fudendo aí E ouvindo a minha programação Tô te lendo 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 Ai, 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 ai Conexão Cidade Conexão Cidade 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 Domine Domine Entregue-se Libere as fantasias Que existem Dentro de você E descubra novos prazeres Visite nosso site Morena Sacana Conexão Cidade Primeiro bloco Do Morena Sacana Chegando Sendo retransmitido Por sites e aplicativos Parceiro Rádios Net CX Rádio Você confere também Mais de 15 plataformas Sendo as principais Castbox, Mixcloud E também Só falância No canal Balde Sacana Podcast Essa programação Sempre vai no ar De segunda a sexta Às 23 Eu ia falar Às 22 Às 23 horas Sendo reprisado No dia seguinte A meio dia Então No finalzinho de noite Eu te faço companhia E também No seu horário De almoço Eu faço companhia E pra você Que quer ouvir Aí Gravado Atrasado Porque vai Depois de uma semana Que vai para as outras plataformas Você confere também Aí Toda a programação Com música E tudo mais Intervalos comerciais Pra você baixar E ouvir Onde e quando quiser E fica tudo disponível No site Da Conexão Cidade .webradios .net Mulheres Gostam de filme porno? Sim ou não? Quais são as opiniões De algumas mulheres? Vamos lá Mulher gosta de filme porno? Sim ou não? Qual é a sua opinião Em cima disso? Tá ouvindo A programação Já gravada? Deixem aí nos comentários Se tem coragem E vamos lá Aqui ó Para Madame Cintia A Madame Cintia Ela diz o seguinte Cintia 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 Deixa eu ver se é esse mesmo Deixa eu ver se é a madame Que tá em primeiro aqui Deixa eu ver Se só o site atualizar aqui É ela mesmo Vamos lá Ela diz o seguinte Eu particularmente Sempre que sento no meu compoteço Eu vejo um filme meu erótico Tem alguns filmes que tem umas historinhas Acho bem legal A maioria das pessoas que me conhecem Perguntam se eu não tenho vergonha de entrar em sites porno na frente de meus amigos Parte reservada, né? Acho que Eu sou eu A vida é minha O que eu gosto eu tenho que gostar Então eu não me escondo disso Sou de maior De idade Qual o problema em eu assistir os meus filmes pornográficos? Não vejo problema nenhum Essa é a opinião sincera aí da Madame Cintia Muito obrigado pela participação Madame, eu concordo 100% com a Cintia Porque minha irmã Assim, pornográfico é bom Tem umas atrizes aqui que eu sou fã Fã de carteirinha Dei carteirinha mesmo E tem uns caras aí também que eu Não é porque eu curto homem não, tá? Mas tem uns caras fodão aí, menino Que botam é palascado E eles botam é palascado E eles não tem dó da manhã não E vou, rapaz, palhinho das manhãs Pegar aquele cidadão pornográfico ali que eu assisto, viu? Ai! 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 O Balde Sacana É o Balde Sacana aí estreando Porque eu quero fazer de diferente, né? Alguns youtubers lançam música Outros lançam livro Outros lançam filmes normal, né? Outros lançam não sei o que jazz Mas o Balde Sacana é diferente O Balde Sacana é pornográfico Eu tenho certeza disso Então Vamos lá, meu irmão Faça isso acontecer Se inscrevendo no canal Balde Sacana Podcast Acompanhando sempre as programações Do Balde Sacana Na Conexão Cidade Ok? Pra mais uma participação aqui A Patrícia Você pode participar comigo através do Twitter Arroba Balde Sacana, tá? A Patrícia, ela diz o seguinte Não sei As outras mulheres Porém Eu não gosto Como eu falei, ó Existe pessoas E eu critiquei ela aqui No início, né? No início da podcast Do programa Eu já critiquei Porque tem as mulheres E... Mas ela tá participando aqui comigo Não sei se ela sacana Não sei se ela me segue Ou se for mesmo Ela fez o comentário Só por comentar mesmo Eu não sei Não tem como acompanhar todo mundo Só os mais... Só os mais interativos Aqueles que... Que bem... Interativa mesmo Sempre, 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 sempre Eu decoro Tem a Elisabeth Tem... O Deus em Mar E tem o... Sebastião Tem... E falar em Sebastião Rapaz, deixa eu mandar uma alusão aqui Básico É no... 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 Eu fiz o programa agora há pouco E esqueci do caboclinho Eita porra Como é que eu esqueço aqui Dos meus seguidores Lembrando que eu sou o único também Que responde todo mundo Nunca deixei de responder ninguém Em todas as plataformas Mas eu vou deixar um alô aqui E na próxima programação do Trimega Eu deixo um alô Malôzão Sebastião Souza Ramos Sempre tá ligado no canal Balde Sacana Podcast Lá no You Todas Um canal Simples E diferente E se ele estiver ouvindo, né Em breve eu vou lançar o teu alô No Trimega, tá Porque hoje desandou tudo Mas vamos lá Aqui pra Patrícia ela disse Eu não sei as outras mulheres Mas eu não gosto Não sou puritana Só acho que em entre quatro parelhos O reino é só meu Eu discordo disso Mas cada um é cada um Lia, a Lia Vai participando aqui também E falando Claro Que gosta Mas para assistir Acompanhada Eu assisto sempre com meu namorado E adoro Pena que nunca conseguimos assistir Até o final Eu vou passar uma dica pra vocês No finalzinho desse programa Eu sempre faço isso E é bem interessante E se você colocar em prática Eu tenho certeza Que vai apimentar mais O relacionamento de vocês E... E... Pra quem quer apimentar Quem quer segurar o relacionamento Tem que fazer muita putaria Isso eu sempre falo Nos meus conteúdos Chutando o balde Que eu não tô mais fazendo E morena sacana Eu vou passar essa dica aqui Sincera pra vocês Lá no final Ok? Deixa eu ver aqui Se tem mais comentários Se tem aqui Mais alguns comentários Mas eu vou daquele jeito De comercial Porque eu vou aqui Tomar uma água E volto já Conexão Cidade A rádio Diferente A rádio da sua cidade Em todo o Brasil Continue ligado Já já Mais sucessos Conexão Cidade A conta que já simplifica a vida Sempre pode mais Continua Sem mensalidade Nem anuidade E agora tem transferências E boletos grátis Infinitos E sabe o que você precisa fazer Pra ser Neon Mais? Deixa rolar Neon Mais 100% grátis Pra quem é 100% digital O sucesso está de volta É uma atrás da outra Conexão Cidade Morena Sacana Conexão Cidade Voltando com tudo E com força Aqui na Morena Sacana Sendo retransmitido Em mais de 15 plataformas Censais principais Sites e aplicativos Parceiros Rádios Nerd CX Rádio E também você confere Na íntegra Com músicas Sem comerciais Na MixCode Castbox Ou então São Falância No canal Balde Sacana Podcast No Youtube E o tema aqui é Mulheres gostam de filme Porno O que tu acha Tu mulher Que está ouvindo aqui Tu acha Que tu gosta Não É verdade isso Ou As mulheres que não gostam São frescas Porque é fresca Foi nascida fresca E sempre vai morrer fresca Diz aí a tua opinião Se tem coragem Está ouvindo através De outra plataforma Responde aí também Porque tem um mural De recado na Conexão Cidade Cal De comentar Nas outras plataformas Com certeza Eu vou ler Vou te dar coronavírus Deixa like E se tu for solteiro Deixa o telefone Ai E aí Pra nós assistir um filme Tá O contato Eu deixar Pra nós assistir um filme Não vai pensar besteira não Eu sou sacana Mas também Eu Também Eu tenho os meus limites Vamos lá O que que você acha Você acha Você acha que sim Você acha que não Que as mulheres Com certeza Sempre vai existir A mulher que gosta E a mulher que não gosta Mas tem umas Que é fresca demais Tem outras Que já não está nem aí Gosta mesmo É da putaria É da putaria É da putaria É bom demais Vamos lá Aqui pra mais alguns Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê? 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 Ali a gente já leu Esse aqui no bloco Passou Lonelli Lonelli Né? Eu é Lonelli Lonelli Ela diz o seguinte Os filmes pornô São feitos Para um público masculino Eu discordo disso Eu discordo Completamente disso Porque Os filmes pornográficos Tem mulher com mulher Homem com homem Travesti com homem Travesti com mulher Travesti com... Tá uma bagunça muito doida Tem anão Tem... Tem... Só filme anão Só filme vaginal Só oral Só gozadas De novinha Sem novinha Tem de vestido Pum Pegando mecânico Pegando motorista de ônibus Menos o balde sacana Mas tem filme de todo Puxa jeito Então não é só Para público masculino não Você está Erradecido Ok Olha continuando aqui Basta ver os anúncios Os closes do corpo Nas páginas íntimas das mulheres Com certeza Quem produz esses filmes Não pensa no público feminino E é por isso que o balde sacana Vai lançar o filme Pornográfico aí Vai ser para o público feminino Tá? Com certeza E vai ser patrocinado Pela Morena Sacana Loja de sex shop mais completa da internet Morena Sacana Morena Sacana Loja 2 .com.br Então para isso acontecer É simples É só você Façar um conferido Lá na Morena Sacana Pegar um dos produtos Que você mais deseja E gosta Para incentivar Incentivar não Para ajudar Esse projeto Do filme E se inscrever Lá no canal Balde Sacana Podcast No Youtube Assim Uma coisa junta com a outra E faz Esse projeto acontecer Mas também Ao mesmo tempo Levar A relevância Da Conexão Cidade Para poder Alcançar Maiores parceiros Maiores publicitários Maiores publicidades E maiores Ouvintes Também Para conseguir A gente chegar A esse ponto Que do jeito que anda Não tem possibilidade De fazer Eu não sou Por exemplo Em primeiro lugar Porque eu não sou mulher Eu sou homem Então É difícil Uma mulher Parar Para ver Vídeos De um homem Se masturbando De um homem Se indivindo na internet Muito diferente De mulheres Que mulheres Não precisam Tirar a roupa Basta rebolar a bunda O Youtube Está cheio De vídeos Desse jeito Com mais inscritos Com certeza Por simplesmente Ser mulher Eu não sigo Esse tipo De mulher Se for para me ver Eu vou Com um site Específico Que é 4 Exvideos E qualquer um Mais negócio De ficar sabendo Ali É Rebalando Funk É É É É Melhor filme Que pornográfico E eu quero trazer Esse projeto Pensado em você Feminina Ok Musiquinha básica Na Conexão Cidez Show Show Conexão Cidade Morena Sacana Conexão Cidade Ai 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 Mais um bloquinho Do programa Morena Sacana O programa De sacanagem Da Conexão Cidade É Muito top Quem é que não gosta De uma putaria Quem é que não gosta Não gosta Aí minha irmã Tá difícil Filme porno As mulheres gostam Muitas É de mimimi Outras não Qual é a tua opinião Tua mulher Tá ouvindo isso Deixa aí Se tu tem coragem Tu é homem Tá ouvindo isso Deixa aí Se tu tem coragem Ok Quer participar comigo Dessa putaria toda Que eu faço Todos os dias Acontecer Lá no twitter Arroba Bound Sacana E os links Tá disponível Nas descrições De onde você estiver Ouvindo Este programa Ok Vamos aqui Pra mais comentário Um anônimo Disse Depende da manhã Né Assim Como depende De qualquer pessoa Gosto em gosto Não se desconte Caralho Maluco é brado Vamos aqui Pra mais um A massinha Curiosa Acho que Gostam sim Mas Não daquele Muito Explícito Vamos pra mais um Mais um Mais um Mais um Aqui Anônimo Anônimo Disse Você ainda Tem alguma dúvida E depois Que começam As cenas Ao vivo Esquece até Daquelas Que estão Passando Na tela Da tv Pior que é verdade Eu falei Que vou deixar A dica Aqui Pra vocês Sincera e realista Funcional Eu faço Funciona Se você Fizer Válido Pra homens E válido Pra mulheres Ah Bom Deixa De rolar Cara Como tem Muitas Os haters Fala que Eu fico Enrolando Não é Enrolação É Programação Eu faço O programa Acontecer Então Não tô Enrolando Tô deixando Pra Último Porque Os comentários Dos internautas São os principais Mais interessantes Do que A minha dica A minha dica Simplesmente É uma dica Pode valer Pra você Ou não Então Não é Enrolação E sim Programação Ok Vamos aqui Pra mais um Esse aqui Deixou um livro O Ed Tá doido Cara Quando for assim Tu manda Um áudiozinho Tá Eu libero Um whatsapp Pra você Aí você manda Um áudiozinho Eu coloco o áudio Aqui pra você Tá bom Eu não vou ler Esse aqui não Vamos pro próximo Roberto Diz Com certeza Esse foi mais um Bloquezinho Do Morena Sacana O programa de sacanagem O primeiro e o único Da internet E também Nas rádio E sites parceiros De podcast E também aqui No fio Só o base Ok Comercial básico Não sai daí Porque eu volto já Conexão Se deixam A rádio da sua cidade Em todo o Brasil Continue ligado Já já Mais sucessos Conexão Cidade Pra ouvir sucessos Tem que ouvir Pod de sacana Os lançamentos Pra ouvir sucessos Você tem que ouvir Produção e mixagens No balde sacana Eventos para todo o Brasil Simplesmente Diferente O sucesso está de volta É uma atrás da outra Conexão Cidade Morena Sacana Conexão Cidade E esse é o Morena Sacana O programa de sacanagem Na Conexão Cidade Sendo retransmitido Em mais de 15 plataformas E o tema é Mulheres gostam de filme Porno? Sim ou não? O que que tu achas? Tu que está ouvindo Esse programa ao vivo E tu que está ouvindo aí No futuro Tu achas que sim? Tu achas que não? Tu gostas? Tu não gostas? Como é que é? E diz aí Nos comentários De todas as plataformas Parceiros Lembrando que esse programa Vai no ar Sempre de segunda a sexta Às 23 horas Inédito Sendo reprisado No dia seguinte A meio dia Então eu te faço companhia Na noite E também No dia Ok? Vamos lá Para a dicasinha Básica Que vocês querem deixar Aqui para vocês Sincero e realista Essa dica é válida Eu tenho uma relação Elas confiam em mim No alto de privacidade De muito cuidado mesmo Tá? Elas confiam em mim Mas se acontecer também Com certeza Essas pessoas Que eu me relaciono Elas entendem Que Com certeza Que não foi eu Que Fiz acontecer E sim Porque Aconteceu Um incidente Acidente Sei lá Como é que se diz A dica É o tipo seguinte Em vez de vocês Assistir filme pornográfico Que é bom Sempre tá Vendo E também aprendendo Coisas novas É legal? Sim É Com certeza Mas não existe Nada Legal E apimentante Do que vocês Fazer a sua Própria Foda A sua Própria Fudelância A sua Própria Sacanagem Registrar Ou seja Gravar E aí Reassistir Juntos Essa É uma dica Infalível Fossona E deixa O relacionamento Mais seguro Prende mais O relacionamento Um com o outro Fica mais Viciado Um com o outro E é muito interessante Porque Já que você Não gosta De assistir Você que não gosta De assistir filme pornográfico Já que você Não gosta De assistir Porque tá vendo Outras mulheres Mulheres Tem aquelas Coisas de ciúme Ai quem sei o que Quem sei o que Mulher que mulher mais gosta Porque mulher Assim De ciúme Então é isso Então é isso Faça essa dica Se você é homem Se você é mulher Serve pros dois Com certeza Vai pimentar Porque é Massa Então Pega lá Uma Camerazinha Mas grava Tipo profissional Também Que fica grande Essas coisas que eu vejo Aí Nas redes sociais Aí Por aí Afora É tudo Não gravado Grava com a pele em pé E fica no lado Não Tipo como se fosse Pega um tripézinho Ou faz um tripé Ou então Põe um celularzinho Assim Meio de cantinho Assim Parado Em qualquer canto É Basta da sua criatividade Grava Pequenas cenas Assim Corta Depois vem lá Pra outra Corta E vai se divertindo Enquanto Transa Vai se divertindo Ao mesmo tempo Que você está se divertindo Você está fazendo Um conteúdo Pra vocês Depois Reassistir E vai te deixar Com tensão Novamente Tá Novamente E isso Vai apimentando Vai gerando Um vício Cada vez mais Que chega ao ponto De Ah Tá No limite E pra Deslimitar Ou seja Pra deixar ilimitado Vocês tem que procurar Algo A mais Que Tem como fazer Então vocês Continuam com o projeto Na gravação De o seu Próprio Filminho Caseiro Pra vocês Mesmos Gravado Pra vocês E vocês Me reassistir Juntos Aí você Põe uma coisa Mais bacana Põe lá Uma Fantasiazinha Tanto você Homem Como você Mulher Pega uma Fantasiazinha Pega uns Brinquedos Eróticos E vai fazendo A bagaceira Acontecer Aí vem a questão Daquilo Que eu te falei Muito cuidado Pra não vazar As informações Você tem que Confiar realmente Na pessoa Que você está Do lado Tá Então não é Pra qualquer um É só Pra pessoas Que realmente Você confia Porque Pode acontecer Sim De vazar A internet E você sabe Se vazar Na internet Você está Famosa Ok Essa é a dica Sincera e realista E os brinquedos Eróticos Fantasias Todos os acessórios São mais de 5 mil Produtos Você confere Tudo lá Na morenasacana .lojadois.com .br Eu indico A morenasacana Pra vocês Porque lá É uma loja Completa Entrega Pra todo o Brasil E frete totalmente O mais barato De todas as lojas Virtual do mundo Todo mundo não Mas do Brasil Com certeza É a morenasacana Ok Depois você volta Nos meus programas Dizendo Bound Tu é sacana Também 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 Ai Muito obrigado Você que ouviu Esse programa Aqui na Conexão Cidade .webradios.net Tem o nosso aplicativo Da Conexão Cidade Totalmente de graça Que fica disponível No site Da Conexão Cidade E também Lá na Eta E também Lá na Play Store E quase não consigo falar Você consegue ouvir Também através Dos sites E aplicativos Parceiros Rádios Net CX Rádio E você também Confere tudo Na íntegra Com músicas E sem intervalos Comerciais Pra ouvir A hora E quando quiser Na Mixcloud Castbox Já no Youtube Balde Sacana Podcast Você confere Só falância Com a gameplay De fundo Pra tela Não ficar preta E o que vale A mensagem De voz E esse foi Mais um programa Que fica Tudo disponível Vídeos Fotos Fica disponível Também Todos os programas Pra você ouvir Quando a hora Quiser No site Da Conexão Cidade Muito obrigado Mesmo E eu volto Sempre De segunda a sexta Às 22h Com o Trimega E Às 23h Com o Morena Sacana Sendo reprisado No dia seguinte Às 11h Com o Trimega E meu dia Com o Morena Sacana E eu vou ficando Por aqui Conexão Cidade Uma rádio diferente A rádio da sua cidade Todo Belzinho Termina aqui Morena Sacana Conexão Cidade 24 horas no ar